E aí ó, as curvininhas aqui ó, as curvinas pequenas, duas curvinas aqui, vou tirar ela daqui, aí mais outra aqui ó, aí ó, mais uma, mais duas aqui, tá bom as curvinas hoje, hein? Hoje pegou bem, gente. Aí ó, mais outra aqui ó, mais outra curvininha boa aqui, aí ó, aí ó gente ó, na boia aqui, tem uma currima aqui ó, vamos bater mesmo em tiros não, vem na boia aqui, vou mostrar pra vocês que tá lá, no comecinho da rede aqui, currima. Aí ó, olha o tamanho do currima, olha o tamanho do currima, bonito. Aí ó, olha aqui ó, tá na boia aqui ó, comecinho da rede aqui ó, currima. Espero que tenha bastante. E um currima aqui. Cascudo, cascudinha. Cascudinha. A piranha, olha o tamanho da piranha. Olha o tamanho da piranha, gente. Vixi. Vixi. Olha o dentro da bicha. Ó, deu ó, 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 ó. Vai pegar no dedo, no dedo. Pegar no dedo da gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.